Meu nome é Bianca, tô 35 anos, sou formada em pedagogia e hoje eu tive uma experiência muito boa voltei aos meus dois anos de idade onde vivi uma cena com a minha mãe e nessa cena eu pude me perdoar, perdoar a minha mãe conhecer a minha história, resgatar alguma coisa da minha infância que na verdade eu nem lembrava e pude ver o quanto a gente se ama o quanto a gente erra, o quanto a gente peca mas que a gente erra por amor que a gente erra sabendo que a gente erra às vezes por excesso porque a gente quer saber se ela ama demais e não sabe organizar os nossos pensamentos e nessa experiência eu fui tão além que uma almofada, um travesseiro, pesou demais no meu peito eu tive que pedir à doutora pra retirar esse travesseiro de mim como se ele realmente pesasse uma tonelada e foi algo assim, incrível eu conheci a Bianca do Futuro através do espelho e pude tratar do meu problema que realmente é a anorexia vim aqui pra tratar da anorexia e foi algo, uma experiência incrível foi muito lindo agradeço de coração foi uma experiência incrível obrigada 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 obrigada